Até quando vai, esse chove não molha Que nos rouba paz, de viver feliz Nesse olhar sutil, de negras esferas Será que me esperas, assim tão infantil Pra que sorri de longe, se o corpo pede Se tua boca mede, um beijo em lábios meus Quero ser teu fardo de alegria E também a poesia do teu mais terno cantar Sei que tu és minha brisa E também a Monalisa, que me enche o olhar A Monalisa, que me enche o olhar A Monalisa, que me enche o olhar Quero ser teu fardo de alegria E também a poesia do teu mais terno cantar Sei que tu és minha brisa E também a Monalisa, que me enche o olhar 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 A Monalisa, que me enche o olhar